sei lá porra, deu uma travadinha aqui, ah filho, é isso aqui o dele e aí será que ela vai conseguir matar esse aqui eu acho que vai mano tá sofrendo hein não tá sei os ataques dele tá meio chato né um pouquinho mano mas tá tá de boa e aí não 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê ela mesmo? Pegou o moleque, mano. Vi espancar ele. Calma aí. Ih, não mata ela não. Olha. Olha. Ai, gente. Tá achando que é fácil assim? É pinguim. Vai aprender o que é bom pra sua tosse agora. Esse pinguim aqui ele é meio bolado mesmo. Ele é, mano. Caiu de novo. Aí eu que derrubei ele com a espada, se eu bota fé. Espadão aí é sinistro, né? Nossa. Errei o skill, dude. Nossa, mano. E aí 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 Nossa O que o seu filho está fazendo aqui no meio? Ei, coitado O microfone parou de zoada? Mano, mais ou menos, tem hora que começa a zoar, tem hora que para Eu tenho que comprar um headset Comprar isso aqui, foi uma ilusão Acho que eu vou comprar outro da Sades Agora tu está falando aí, não está chiando não, está de boa Mas tem hora que tu fica parado e começa a chiar Olha que tu não fica sem falar nada Oxê, o pinguim é brabo, viu Vacila Vamos lá Vamos lá. 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 tu que tá atacando ali? é os itens que foi pra você, você ouviu? cara tá no meu e-mail, eu acho tem três itens, tem três e-mail ali na caixa mas eu não vou, não vou olhar agora tá certo tá no meu e-mail 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 E aí, tá de boi? Mais ou menos, mano. E aí, tá? 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 E aí, tá?